Como organizar os utensílios das crianças de forma que fique ao alcance delas? Eu sou a Priscila Sabóia, Personal Organizer, e hoje eu quero te mostrar como é que você vai organizar todos os utensílios que a sua criança precisa utilizar de forma que ela mesma consiga pegar, utilizar, sem ter que ficar te pedindo. Sem ter que ficar aquele eterno... Mãe, me dá um copo de água! Mãe, agora me dá um prato! Agora me dá outro prato! Ah, não, eu quero verde! Ah, não, eu quero rosa! Ah, eu quero outro copo! Ah, meu Deus! Isso aqui gera duas coisas maravilhosas pra gente. Uma, gera autonomia nas crianças, né? Que é maravilhoso. A partir de dois, três anos, a gente pode começar a ensinar as crianças a terem autonomia de várias formas. Se vestindo sozinho, colocando um sapatinho, pegando sua mochilinha, colocando suas coisas no lugar, pegando seu próprio copinho de água, pegando seu próprio pratinho, seu talher. E também, gente, o número dois que é maravilhoso. Não gera menos trabalho. Eu vou te dar o meu próprio exemplo, tá? Eu hoje tenho um bebê recém-nascido, pequenininho, e tenho outros dois filhos, um de três e um de cinco. Um menino e um menino. Eles dois são super independentes. Eles mesmos pegam as coisinhas deles, bebem água, completam com mais água, pegam suco, sabe? Eles se viram, comem sozinhos, depois pegam, colocam o pratinho na pia. Por quê? A gente vai gerando essa independência. Isso é muito bom pra criança e pra gente. Então, a primeira orientação que eu quero te dar é você vai colocar as coisas da sua criança num armário ou num gavetão, seja lá à disposição que a sua cozinha tiver, que seja na altura da sua criança. Se a sua criança é pequenininha, tem que ficar aqui, ó, onde ele consegue alcançar. Eu sei que isso parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Então, avalia aí na tua cozinha. Ó, a altura que eles conseguem pegar. É um armário com porta? É uma porta que ele consegue abrir? Perfeito. Então, dá pra colocar aqui. Agora, vamos olhar como é que a gente se organiza aqui dentro. A primeira coisa que você precisa ficar atenta é coloque caixas que são transparentes. Por quê? A tua criança precisa olhar e identificar onde tá cada coisa. Criança, né, dependendo da idade, principalmente abaixo de 6, 7 anos, não vai saber ler. Então, não adianta você colocar etiqueta. O ideal é que seja transparente, pra que ela bata o olho e saiba que aqui tem prato, aqui tem potinho, aqui tem copo. Então, essa transparência vai trazer muita facilidade. Facilidade de tirar e facilidade de devolver. Você percebe que aqui é um armário profundo, né? Normal, um armário mais fundinho, um armário embaixo da pia. Então, pra poder utilizar melhor essa profundidade do armário, eu utilizei caixas bem fundas, que a criança vai poder puxar pra frente e escolher o copinho dela. Vai ficar como se fosse uma gavetinha. Ela traz pra frente. No caso de você ter um gavetão na sua cozinha, talvez você não precise utilizar dessa forma. Você vai utilizar caixas mais altas pra utilizar a altura do teu gavetão. Aqui, eu uso caixas mais profundas pra utilizar a profundidade do armário. E como essa daqui, ó, é bem grandona, tá vendo que eu usei como se fosse um grande gavetão, eu compartimentei com outras caixinhas. Eu coloquei uma caixa menor aqui, pra colocar os potinhos, né? E coloquei uma caixinha ainda melhor pra colocar os talheres, tá? Pra não ficar nada solto aqui dentro. Fica até fácil, ó, se eu quiser tirar isso aqui, colocar na mesa pras crianças pegarem o talher ali na hora de comer. Depois que eu lavar, secar, colocar aqui dentro, é só devolver. E é claro que eu poderia utilizar qualquer tipo de caixa pra poder organizar e deixar categorizado, separado. Mas na minha opinião, nenhuma caixa dá um efeito tão bonito, tão top, tão incrível e chique como essa daqui da linha em caixa da Plazut. ver se a minha cozinha não ficou com uma cara chique e organizada com essa linha. Bom, aqui embaixo ficaram as coisas das crianças que alcançam seus próprios utensílios, tá? Já aqui em cima da pia, a gente deixa as coisas, né, do bebezinho. Porque, afinal, se tudo que a gente vai utilizar precisa ficar à mão, próximo de quem vai utilizar, ali embaixo fica próximo das crianças, do alcance das crianças, aqui em cima fica próximo do alcance da mamãe, certo? E fica perto de onde e por quê? Vou te explicar. Aqui é o esterilizador de mamadeira, que é o quê? De micro-ondas. Aqui estão micro-ondas. Ou seja, tem que ficar pertinho, certo? Então aqui se criou toda uma estação, digamos assim, de mamadeira, leite e afins. A gente também utilizou aqui essas caixas da linha em caixa da Plasútil, porque, afinal, elas empilham e geram isso daqui, ó, gente. Quase que um prédio, tá? Onde eu organizo todos os setores de mamadeira, né? Aqui tem aquele potinho para colocar o pó, né? Aqui são só os biquinhos, reservas e chupetas. Aqui tem, tipo, coisa que usa com muita frequência. Bolsinha, por exemplo, pra colocar, pra esquentar e colocar na barriga do bebê pra cólica, que vai no micro-ondas também, por isso que ela fica aqui. Aqui já é chupetinha esterilizada, né? Fica num potinho aqui em cima. Aqui do lado, ó, com uma caixa, a gente delimitou esse espaço pra ficar só a água e a fórmula, né? Então aqui fica nesse cantinho. Você percebe que quando tá delimitado, é muito fácil de tirar, fazer tudo e voltar pro lugar. As coisas saem e voltam pro lugar muito fácil. Aqui é tudo transparente. Dá pra eu ver tudo que tem aqui dentro. Então você percebe que fica tudo tão óbvio, que assim, então, o Hugo, meu marido, a Bárbara que me ajuda, fica tudo muito óbvio. É fácil deles me ajudarem, deles também utilizarem isso tudo aqui e voltarem com as coisas pro lugar. Sabe? Eu não preciso nem falar. Fica tudo muito óbvio. Você entende que quando a gente organiza e deixa tudo categorizado, principalmente utilizando produtos que trazem praticidade, organização e transparência, que é muito importante, a gente não só gera independência nas crianças, que traz também uma praticidade pra gente, facilidade pra nós, mães. E a gente também traz uma facilidade pra quem tá ajudando a gente com essas crianças, com bebês, seja lá o que for. E isso tira uma sobrecarga imensa da gente. Ou seja, a organização, ela vem não só pra trazer beleza, mas vem também pra facilitar muito o nosso dia a dia. O dia a dia, seja de você mãe, de você mulher, dona de casa. E claro que vocês sempre me perguntam, né? Priscila, aonde que eu encontro esses produtos da linha encaixa que você usou no vídeo. Aqui na descrição do vídeo vai ter todas as orientações pra você encontrar aí onde você mora. E aí? Agora você vai fazer aí na tua casa também? Dar um pouquinho mais de independência pros teus filhos? Gerar aí um cantinho pra ele mesmo pegar o copinho dele, o pratinho dele? Ou mesmo um cantinho pra facilitar a tua vida e a vida de quem te ajuda com um bebê, com uma criança pequena? Quero ver, hein? Coloca aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.